Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. No nosso último vídeo que publicamos, falando do cantor Carlos Gonzaga, me chamou a atenção sobre Paul Rank ser o ator da versão original da canção Diana, que fez tanto sucesso aqui no Brasil. Aí eu fiz uma pesquisa sobre o Paul e fiquei admirado na quantidade de composições as quais ele participou e as músicas também que ele canta. Não sei se você sabe, mas foi o Paul Ranker que escreveu a letra em inglês da versão Mayay, tão famosa na voz do Frank Sinatra, além de ter participado em composições de músicas de Michael Jackson, Tom Jones, entre outros famosos. Além disso, ele emplacou uma música muito famosa aqui no Brasil, que fez parte da trilha sonora da novela Guerra do Sexo. Nesse nosso vídeo de hoje, relembraremos um pouco da carreira do Paul e alguns dos seus sucessos. O cantor e compositor canadense Paul Ranker nasceu em 30 de julho de 1941. Ele começou a cantar em um coral na Igreja Ortodoxa Síria Santo Elias, em sua terra natal. Quando ainda estudava, ele fez parte do trio Bob Sockers e, encorajado por seus pais, gravou aos 14 anos. Em 1957, foi para Nova York e fez um teste para ABC, cantando uma canção de amor que ele escreveu para a babá Dayana. A canção Dayana levou o Paul rapidamente à fama. A música tornou-se uma das canções mais tocadas e vendidas na história da música. No Brasil, Dayana ganhou a versão de Ana, do cantor Carlos Gonzaga. Após Dayana, ele lançou mais quatro músicas que alcançaram o top 20, tornando-se um dos maiores ídolos dos adolescentes naquela época. A música tornou-se um dos maiores ídolos dos adolescentes naquela época. A música tornou-se um dos maiores ídolos dos adolescentes naquela época. A música tornou-se um dos maiores ídolos dos adolescentes naquela época. Seu talento foi muito além de cantar. Suas composições eram fantásticas e por causa desse seu dom de compor, participou da composição de vários sucessos interpretados por grandes cantores da música como Frank Sinatra, Elvis Presley e Tom Jones. Música Música Nos anos 60, Paul começou a atuar e escrever músicas para filmes como tema do filme O Mais Longo dos Dias e para trilha sonora também do filme Sem Saída. Música 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 No Brasil, uma de suas músicas fez parte da trilha sonora da novela Guerra do Sexo. Será que você se recorda que música que foi essa? Ouve aí pra você ver se se lembra dela. Música Música Pouco escreveu três músicas com Michael Jackson. Música 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 Paul Hanka foi um dos primeiros cantores pop a apresentar-se nos cassinos de Las Vegas. No Brasil já fez diversos shows, incluindo um show surpresa no Clube de Choro em Brasília. O cantor ainda se mantém ativo, realizando shows para empresas e também nos cassinos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje e antes de sair do vídeo não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Música Música Música